Os bichos resolveram fazer uma assembleia diante da destruição do Cerrado Goiano. O Corvo São Simão virou o atoleiro. É lama pura! Esse é um trecho do espetáculo A Semente, que será apresentado no Teatro Goiânia nos próximos dias 12 e 13 de fevereiro. Ele tem uma temática que fala sobre o nosso Cerrado, sobre os animais em extinção, sobre desmatamento, sobre poluição nos rios. Então ele coloca para a sociedade o que realmente os animais estão vivendo. Embora as apresentações aconteçam só no sábado, às 4 horas da tarde, e no domingo, às 3, é preciso buscar os ingressos com antecedência. Quem quiser assistir o espetáculo precisa vir nesta quarta-feira até a bilheteria do Teatro Goiânia para retirar os ingressos. Isso das 8 da manhã até o meio-dia, ou então das 2 às 5 horas da tarde. São 350 disponíveis e cada CPF dá direito a duas entradas. A gente está podendo oferecer um espetáculo gratuito e até mesmo para uma retomada cultural das crianças que tem muito tempo que não vão ao teatro. O espetáculo A Semente faz parte do projeto Semeando Cultura, uma oportunidade de aprendizado e conscientização sobre o respeito à natureza, ilustrada também com a cultura goiana. O autor, ele caprichou muito, né, que é o Danilo Alencar, ele caprichou bastante no nosso regional mesmo, né, tem uma catira, né, fala justamente dos bichos do cerrado, né, a onça pintada, o lobo-guará, arará azul, bicho preguiça, o tomando a bandeira, né, que são esses 6 animais que estão em extinção. Põe a mão na consciência porque entanda a crueldade.